Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki da Atuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas da música andante do método Laure, ou Lohé, Lohé, sei lá como que é que você quiser falar, tá bom? Eu falo Laure. Bom, vamos lá. Antes de começar, não se esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? E fica por dentro lá, sempre estou postando nos stories ou postando no Instagram, para você ver as postagens lá que eu faço, sempre tem coisa interessante para você. Bom, Ricardo, que dica que você me dá? Então, primeira coisa, aqui no canal tem o vídeo, vou deixar o link aqui, da música, eu tocando essa música inteira, com calma, está praticamente lenta, tá bom? Vou dizer, está menos do que seria para tocar, para você ouvir muitas vezes, ok? E conseguir tocar. E conseguir ouvir muitas vezes, conseguir tocar junto e ter uma boa referência. Primeira coisa é ouvir muito essa música que eu gravei, tá bom? Então, escuta muito ela, que ela vai te ajudar a tocar melhor. Canta ela junto quando você escutar, certo? Primeira dica é essa. Próxima dica, como eu já disse em outro vídeo, estude desligado primeiro, para você entender, em cada linha, em cada pentagrama, você entender quais são os padrões de dedos. O que é padrões, Ricardo? Se é do sustenido, se a mão é assim, se a mão é assim, se tem re sustenido, sol sustenido, para você entender a afinação dela. Então, escuta e aí vem e toca. Então, o primeiro passo é, escuta muito antes a música, que já tem gravado aqui no canal, tá? Depois, tocar só as notas, só tocar as notas, não ficar contando o tempo ou com ligadura, não. Toca as notas e entenda cada forma de mão que acontece. Do sustenido, do natural, sol, se bem mal, o que está acontecendo, tá bom? E aí, depois, você vai pegar e vai começar a tocar ligado, mas não estuda a música inteira. Para de ficar se tocando as coisas quando você vai estudar, toca inteiro. Pega os pontos que você tem problema. Então, pega dois, quatro, compassos, seis, uma primeira linha e toca muitas vezes. Até você entender tudo o que está acontecendo. Até você entender toda a afinação. Até você entender todos os arcos que estão acontecendo ali. Depois, você passa para a próxima linha. Faz a mesma ideia. Toca só as notas, veja as ligaduras, veja a afinação, veja a forma da mão e tudo isso daí, tá bom? No vídeo que tem eu tocando essa música aqui, repara que eu deixo muitas vezes vários dedos presos na corda. Não fico tirando, por exemplo, lá no um, dois, três, quarto sistema, quando ele faz... Desculpa. Nessa parte, repara nos meus dedos, eu não fico tirando todos os dedos e pondo um de cada vez, tá bom? Mantenha sempre os dedos que você puder ali na forma certinha de mão. E olha só, um aviso para você, antes de você terminar de ver esse vídeo aqui, presta bem atenção. Se você é aluno de violino, toca, estudante, está aprendendo, aqui na descrição desse vídeo tem um link, leia direitinho, para você cadastrar o seu e-mail, tá bom? E quando for ter vagas para o meu curso online, que eu tenho um curso que chama Estúdio Suzuki Virtual, no segundo semestre de 2019 vai ter, tá bom? Esse semestre já encerraram as vagas, eu vou te avisar por e-mail, por esse e-mail, para você ficar sabendo, ok? E se você dá aulas e está gostando do conteúdo, eu tenho também um curso online para professores, onde eu ensino uma metodologia, como trabalhar com os métodos Suzuki, tá bom? Eu aprendi, eu fiz cursos da metodologia Suzuki, então eu sei como trabalhar e eu te ensino nesse meu curso como você trabalhar passo a passo, antes do método Suzuki e depois com o método Suzuki, para usar com crianças de 3, 4, 5 anos, a partir dessa idade, tá bom? Então veja aqui na descrição do vídeo e cadastre o seu e-mail se você quiser receber essas dicas para professores por e-mail. Veja sempre os vídeos aqui do canal que eu ensino posição correta dos dedos na corda, tá bom? Vai facilitar muito para você conseguir tocar isso afinado, ok? Escuta muitas vezes, canta muitas vezes, estude pedaços pequenos, só as notas, só a afinação, depois coloca as ligaduras e depois você vai tocar a música, aí você vai tocar, depois que você entendeu tudo, ok? Essas são dicas básicas para você da música andante da página 22 do Laurê. Assista o vídeo que eu toquei ela muitas vezes, tá bom? Compartilhe com seus amigos, ajude o pessoal que também estuda esse método a ficar sabendo que tem esse material aqui no canal e eu vou sempre gravando mais métodos, mais lições, dando mais dicas para vocês. Falou? Obrigado e até o próximo vídeo.